Faço mais novo sucesso pra você! Eu sei que eu sou, mas vejo que eu não quero entender O que será que está? Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Mas eu sim, quero pra dizer Neto Gravações Mais uma vez, mais uma vez, aqui na frente, no bem e no fundo, quero ver! Mas eu sim, quero pra dizer que tá vendo Tá bom, vamos na eternidade Para não fazer o frio Você vem aí Me amando um dia e não consigo dormir Espalhando você voltar Sem ficar em casa Me amando um dia e não consigo dormir Esse modão Bota a mãozinha pra cima e canta, vai! Ô, Danzinho Segura! M3, som, dança a céu Ô, Danzinho Eu estou na cidade de Andaraíba Aí é Chapada de Amantina Ô, Danzinho Não vai dizer que tá bem Eu estou na cidade de Andaraíba Eu estou na cidade de Andaraíba Senhoras e senhores, ele Dica no saque Fora, tá fazendo o frio Você vem aí Me amando um dia e não consigo dormir Só que você voltar Você vem aí Fica em casa Amei no bar Só nasce mais um aí Neste modão Arrocha, arrocha, arrocha! Eu estou no sentido de que tá bem Liga, cobra Pra luta tu faz Dá a mãozinha E sai no face Oh, Danzinho Não vai dizer que tá bem Liga, cobra Pra luta tu faz Dá a mãozinha E sai no face Oh, Danzinho Não vai dizer que tá bem Liga, cobra Pra luta tu faz Dá a mãozinha E sai no face Qualquer rede social Mas agora hoje eu sei Ela não vai me encontrar Agora eu já sei Ela não vai me encontrar Aqui está o Dona Safana Já me devolveu minhas roupas Já me animou nossas fotos Me deve ter outra pessoa Me lembrou isso A vida da vida está me saindo Outra boca já venha comigo Assim é dado Quero ver, quero ver Beija Vocês Pode namorar Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Ei vocês, ei vocês Beija Por trás Boca Depois O nome dela MB Sonorização Neto Gravações Eu não entendi Pode namorar O nome dela, o nome dela Matos Silvano Salles Um cantor apaixonado Alô, Andaraí! Pra vocês, é vocês O que uniu a gente Quando falo macho, você grita A gente nunca termina Vamos fazer mais amor E a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto, tanto Quem é da Chapada de Abastir na Bahia? Canta! Quem é da Chapada de Abastir na Bahia? Quem é da Chapada de Abastir na Bahia? Quem é da Chapada de Abastir na Bahia? O meu Bota a mãozinha pra cima e faz assim MP Somorização Neto Gravações Seu coraçãozinho é meu Quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima E dá um gritão que eu quero ver Quero ver, quero ver Mais uma vez O meu O meu O meu Tem alguém de Mun com G aí embaixo Quem é de Andaraí? O meu O meu coração é seu Senhoras e senhores Arnaldo, nossa fana O meu coração é seu 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 Vamos na sabana, vamos na sabana, vamos na sabana, vai! Vamos na sabana, vamos na sabana, vamos na sabana, vamos na sabana, vai! Vamos na sabana, vamos na sabana, vamos na sabana, vai! Vamos na sabana, vamos na sabana, vamos na sabana, vai! Vamos na sabana, vamos na sabana, vai! Vamos na sabana, vamos na sabana, vai! 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 Vai! Vamos na sabana, vai! Vamos na sabana, vai! Vai! Vamos na sabana, vai! 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 Festa do Divino 2023 Tem gente que não quer amor Vamos a nunca E fazer baixo do sol Que chega ainda tem uma Passa a noite toda noite E faz a gruna ser o sol E olha o que me aconteceu A gente é alguém igual eu A gente vem se pegando assim Porque eu gostei de você Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Gente que se pegando sem se alcançar A gente usa a casa pra se usar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Gente que se pegando sem se alcançar A gente usa a gruna só pra se usar A gente usa a gruna só pra se usar Mas eu gosto assim Gente que se pegando sem se alcançar A gente usa a gruna só pra se usar A gente usa a gruna só pra se usar A gente usa a gruna só pra se usar Música Em nome da Prefeitura Municipal Aii Maria Festa do Divino 2023 Música Abandonado no último apartamento Ansiedade, coração desesperado É só a bebida quente Por causa que o coração é pago Amor em paz, dá lado a lado Cortar retrato no quarto do pecado O que tá tendo? Pedraço de desamor Tô doendo Tô sofrendo E ela não tá me atento A mãozinha em cima assim, vai! Vai que em vontade Neto, gravações Abraço ao mesmo amigo da polícia militar pelo carinho e pela presença MT, sonorização Vai que em vontade E pra cada célula da parede Após o final deste recado Após o final deste recado É o que eu isso Quando eu ligo pra ela Após o final deste recado Após o final deste recado É o que eu isso Quando eu ligo pra ela Arrocha, arrocha, arrocha Um abraço ao meu parceiro Seu Edísio Alô, seu Edísio Cadê seu Edísio? Cadê seu Edísio? Já bonitinho Seu Edísio, o motorista das estrelas Aí, ó Olha o seu Edísio Tem alguma mulher solteira aí? MT, sonorização De mais Neto, gravações Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Seu Edísio E que vem se render O nome desse amor Fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou É segunda vez Passando Volta a mãozinha Tá sim, cara Remédio Remédio Todos causam que se amam Andaraí, Bahia É cura dos amazionados Doutor de quarto Sem banhar Sofrendo com o tempo Tchau Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Olha nós aí Corações magoados E que vem se render E que vem se render O nome desse amor Fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Passando outra vez Quem tá apaixonado Canta bem alto comigo Beleza Remédio A mãozinha em cima Assim, ó Todos causam que se amam É cura dos amazionados É cura dos amazionados Doutor de quarto Corações magoados Sofrendo o tempo Corações magoados Corações magoados M.T. M.T. Sombra e Sassão Quero ver Olha onde aqui A gente chegou Todo mundo duvidou Me fale Seja o que Deus quiser Se sou teu Mãe do milagre Mãe do milagre Tudo tem seu tempo Nosso chegou Alcançar no dedo E não posso Amor Tudo que a gente quer Conta comigo Pro que nem vinha Bota a mãozinha pra cima Quem tá apaixonado, hein, Canta? Eu e você 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 Eu e você Neto Gravações Neto Gravações A minha amiga Sem você Não faz sentido Eu e você Eu e você Eu e você Senhoras e senhores Vindo na guitarra Cada um vem Da onde que a gente chegou Lugar todo mundo duvidou Me fale Seja o que Deus quiser Se sou teu Homem, tu me amou Tu tem seu Tempo nosso Chegou Aliança no dedo Vindo ao nosso amor Seja o que a gente quer Pode botar comigo Pro que nem vinha Bota a mãozinha pra cima Que ele é da chapada Eu e você 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 A mãozinha em cima Sem você Não faz sentido Eu e você Eu e você Mais uma vez Mais uma vez A galera do fundo também Eu e você Eu e você Sabe escrito 10 estrelas Galera do fundo A minha vida Sem você Não faz sentido Você Eu e 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 você Seu、 vamos Saber isso O cantor O cantor Lachona 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 Sensacional Os joguês não for Brym, eles vão embora Todas as horas que vem Boa noite a 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 noite Tô dando pra vida Tô baixando a noite Ela me pede mais Não para não Tô incendendo do sozinho do mar Jogando de lá Desce o amor que eu tô passando Ela me pede, não para não, meu bem Sentado gostoso do pai Jogando de lá Desce o amor que eu tô passando Ela me pede, não para não, meu bem Sentado gostoso do pai Jogando de lá Desce o amor que eu tô passando Meu grande prefeito, Wilson Cardoso O maior prefeito da Bahia e do Brasil Eu tô com o dinheiro Neto Gravações Gravação, meu prefeito É sensacional Os do que nós compro a glória do normal Se nas horas de dia Foi de amor que eu não cagou É de amor que eu não cagou Desce o amor que eu tô passando Ela me pede, não para não, meu bem Sentado gostoso do pai Jogando de lá Desce o amor que eu tô passando Ela me pede, não para não, meu bem Sentado gostoso do pai Jogando de lá Desce o amor que eu tô passando Desce o amor que eu tô passando Ela me pede, não para não, meu bem Sentado gostoso do pai Desce o amor que eu tô passando Jogando de lá Desce o amor que eu tô passando Daqui a pouquinho fica claro pra vocês Tem amores da mim e dançam na vida Desde você não me dá pra vida O mês que eu vi tem massa na cabeça Até com melodia que esse dia chega Dei uma chamada no preço Que chamou de amor A boca que vai no dia Tá no mundo dançando no escuro aí, ó Atenção chapada, gabantina Vocês Baixinho, bora, baixinho, bora, baixinho, baixinho Eu quero ouvir a voz de vocês agora Apesar de não valer o álcool A torcida do Flamengo com a mãozinha pra cima cantando assim, ó Neto Gravações Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool A partir de agora, Silvano das Antigas Neto Gravações Apesar de não valer o álcool Tenta dela, diga por favor E tem um cara aqui É o cara que Pra ela não tolça, que é um barco de beijo Todos estados, um de um barco de toda a mão Vou me ligar, vem me roubar na mão E o que fazer? Amigo, um alto viola Liguei pra te dizer Pra tu recado e um beijo meu Cê quer lá, tudo bem que tá sendo É nada uma pra porta, nem tem celular Então só tem Quero ver, aqui na frente, eu quero ver Vai louco, vai louco Diga por favor Vai no ar E tem um cara aqui Diz que ela não botou Só quero mais um beijo Vai louco, tô Diz que eu estou Com planta minha paixão Ligue amor E diga por favor Vai no ar Cê quer lá, tem um cara aqui Saudade dela, sei o que desejo Estrela não botou, só quero mais um beijo 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 Segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho, segura baixinho Tem uma mulher solteira aí embaixo Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa o que faz Quando existe amor O coração O coração não botou, só quero mais um beijo Estrela não botou, só quero mais um beijo Cada dia da paz Cada dia da paz é negante Tô sentindo que não Atenção as mulheres solteiras Os homens solteiros, cara E pra você eu sou insignificante E pra você eu sou insignificante Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa o que faz Quando existe amor O coração não sai Tô sentindo você No instante Te acompanhando demais Pra sair Cada dia da paz é negante Tô sentindo que não Quem ama dá chapada de avanti Na carta bem alta Quero ver De resolver De resolver Pra você De resolver Mais uma palavra Para o estar No instante E pra você eu sou insignificante Dermina comigo Dermina comigo Amante Dermina comigo Amante Dermina comigo Amante Quanto é mais feliz Eu tive amor Você Eu tenho um ex-amor Eu tenho um ex-amor Eu tenho um ex-amor Mas você não merece Eu tenho um ex-amor Eu tenho um ex-amor Eu tenho um ex-amor Eu tenho um ex-amor Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Mas a chama do sol Silvão Salles, um peito apaixonado Por você eu bebo o mar De canudinho Entro descalço no vulcão Por você eu bebo o mar Entro descalço no vulcão Mais uma vez, mais uma vez, Andaraí Por você eu bebo o mar Entre o descalço no vulcão Por você eu bebo o mar De canudinho Do descalço no vulcão Faço um assalto e roubo o seu coração Silvão Salles, um peito apaixonado Cadê o grito de Andaraí, Bahiaí? Silvão Salles, um peito apaixonado M.P. Sombraização Sem noção Bate na sua Quero tornar pra mim O teu olhar O teu camisão O teu camisão Me pega no fim de jeito Estou morando do lado esquerdo E o cara aqui Não queria mais amar Quero nem saber Se temer que o jardim O teu camisão E você Na porta do seu coração Faço de cruz A imagem na sala E o parque do carves O parque do carves E o teu camisão E o teu camisão E você Bota a mãozinha pra cima e canta Agora aí Quero ver Bota a mãozinha pra cima e canta Quero ver Bota a mãozinha pra cima e canta Você é um pego mar Bota a mãozinha pra cima e canta Bota a mãozinha pra cima e canta Bota a mãozinha pra cima e canta E o teu camisão E o teu camisão Me pega no fim de jeito Estou morando do lado esquerdo Do perigo E o cara aqui Não queria mais amar Não quero nem saber Se temer que o jardim Hoje eu tô em você Se está fechando a porta Do seu coração Faço de cruz A imaginação O meu lar não trastei Ao meu lar é ver Quem vê Você O meu lar é o lugar Eu não tenho honra Você Inner à noite 接下來 Traz o teu noite de jardim Catar com entendeu Isso Sua santo In Cloj Você ao derrubar de canotinho Pra vencer o palomar de jardim Desfalto no vulcão e de erupição Faço uma saldo e rodo seu coração Você ao derrubar de canotinho Pra vencer o palomar de jardim Desfalto no vulcão e de erupição Faço uma saldo e rodo seu coração Você ao derrubar de canotinho Pra vencer o palomar de jardim Desfalto no vulcão e de erupição Faço uma saldo e rodo seu coração Faço uma saldo e rodo seu coração Desfalto no vulcão e de erupição Sai e começa a sair Desfalto no vulcão e de erupição Para vencer o palomar de infeliz O som do carro só toca em nada Desfalto no vulcão e de erupição Desfalto no vulcão e de erupição Depois foi que esqueceu E foi que é o ciante Localização de balotado Ensino ações que já tem do lado Foi estar voltando pra casa A prova do ex Ninguém perdeu Atenção, Andalha aí, eu quero ver Mas o som Só sai saudade Dei só tu falar O som do carro Só sai saudade Dei só tu falar Só sai saudade Dei só O som do carro É mais lá que esquecer Escarciante É mais lá que esquecer É mais lá que esquecer Escarciante Não tinha por que você é milha Não tinha por que você é milha De tudo acabou De tudo acampou Já vai tudo certo E mexendo Vai brincar Vai brincar Pra usar Você Eu vou ser Neto Neto Gravações Aí me beijou Quem tá feliz canta bem alto Quero ver Eu já tava bem Eu já tava bem Aí me beijou Beijo Sai do chão Sai do chão quem tá feliz Sai do chão Sai do chão Tem que mexer Tem que mexer com o coração Vai brincar Vai brincar Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por que você é milha Daí me beijou Beijo Amor de amor Sossegou Me beijou Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha por você Daí me beijou Atenção pro lado esquerdo Atenção pro lado esquerdo Ei vocês Ei vocês Eu 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 Aí me beijou Beijo Meu lado direito agora Meu lado direito Quero ver Eu 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 Aí me beijou Me torce pro Flamengo Sai do chão agora Assim Eu 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 Oh, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Beijo pra vocês Me fiz só minhas sessões No arco de venta Quero ser prioridade Era muito feliz Vou te excluir Não se decidir Entragar seu coração Para ele ouvi Para caramba E na baixa do balanço Ele é nosso Em todo mundo O reino de um galerão Pra gente se amar No arco de vento No arco de vento Eu apareço pra dar No arco de vento Comigo tu viés com ele do mar E no arco de vento O reino de um galerão No arco de vento Eu apareço pra dar Quando vier na coelha do Peritinho Fazer amor é fã, quero ver teu sentimento 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 Neto Gravações Tendo cervejo 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 Rode novo, Rode novo A partir da agora, Silvano das antigas Promete amor sincero, me envertei Com você o meu inverno vira frio na pera Vem jurar, só apaixonar Vem teu amor, vem teu mar Vem te ver o fundo e nada Vem que o seu caminho chegarei a ser Eu não vou avançar mais do seu doce mer Da mentira das famosas entrou no seu jam Com mim o meu em birth, fora o manto E não queira esse povo A partir da agora,osa Vem meu amor, eu sempre estarei contigo Quando no seu som chora, só achora Sinto que eu me tira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, a sua sinto que eu Bota a mãozinha pra cima, dá aí, canta agora assim, ó Neto Gravações Por quê? Por quê? Por quê? E a terceira imagem, que não quer me enganar Não é de verdade Oh, 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 diz que eu pensei Não é de verdade Você vai tentar vencer Che, 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 paixão Daqui a pouco o meu parceiro magnato da Banda na Fúria Muitos pais ainda não me sentem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Mas já não vou ler O meu amor nunca se importou O meu amor de onde não só não acabou O meu pra mim eu vou me derrubar Oh, 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 oh Não importa o que eu não vou andar Adeus, com Deus, não me deu pouco de ligar Mas estou solteiro Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima E dá um gritão, aí Vem cá para essa noite 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 Em homenagem às mulheres Nessa casa desenha, não tem mais pessoas enganadas Um amigo grande que não sabe de nada E aqui sabe tudo, escondendo lá, nem na jovem Um chão no pé desfaz, um chuveiro quente Um filme de romance, disfarçada mesmo Estar na frente de quem adaria de... Como eu vou falar pro meu amor Neto Gravações Como eu vou falar pro meu amor E eu venho com ela e ela Mais uma vez, a galera no fundo, a galera no fundo Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é um dela E eu venho com ela e ela E eu venho com ela e ela Hoje é a noite do abraço É vocês, é vocês, é vocês É você, é você, é você, é você, é você, é você E eu venho com ela e ela Eu venho com ela e ela A gente se gosta tanto, 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 tanto Seu coraçãozinho é meu Agradecer a presença de todos vocês A todos vocês de Andaraí, Andaraí, obrigado Obrigado, meu grande prefeito Wilson Cardoso Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser Obrigado, obrigado Seu coraçãozinho é meu Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus